Fala galera, tudo bem com vocês? Então, primeiramente, desculpa aí a minha voz, tá galera? Tô meio rouco, mas vamos nessa Então galera, eu tô fazendo esse vídeo para resolver o problema, galera Que muitas pessoas estão tendo para fazer o procedimento desse vídeo aí, ó Que vocês estão vendo agora Que é o vídeo onde eu mostro como fazer o espilhamento de tela, não é? Muita gente tá tentando conectar E tá simplesmente aparecendo Essa mensagem aí que vocês vão ver agora no vídeo, beleza? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então galera, é isso aí que tá acontecendo Eu vou mostrar pra vocês galera Como resolver esse pequeno erro, beleza? Aqui no nosso console galera, a gente vai até a Dash Launcher Tá aqui a Dash Launcher Vamos executá-la Chegando aqui galera, a gente vai até a opção Rede, tá? Aqui em rede galera, vamos simplesmente vir até a opção Fake Live E vamos desativá-la galera, beleza? Aqui vamos apertar RB Aqui onde tá a canetinha verde, vamos apertar X Apertar A e apertar X novamente Que é para salvar né A nossa nova configurações da rede Vamos apertar RB E vamos até a opção Sair E pronto galera Podem Seguir o tutorial novamente Usar o aplicativo Lembrando galera Só a logo do aplicativo que foi Atualizada, beleza? De resto tá a mesma coisa Podem fazer o processo que vai dar tudo certinho Novamente, beleza? Então é isso aí galera Quem não é inscrito no canal Se inscreve no canal Quem já é inscrito Deixa o like Compartilha com os amigos Tamo juntos Até a próxima E fui!